O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, abriu hoje as inscrições para o processo seletivo para mais de 350 bolsas de estudos integrais para vários municípios do Rio Grande do Norte. As vagas previstas para este mês de maio abrangem as mais variadas capacitações. Quem traz mais informações sobre esses cursos é a repórter Joniara Lima. Boa noite, Joniara. Boa noite, Cris. Boa noite para você que está em casa assistindo TVU Notícias. Os cursos são profissionalizantes de formação inicial. Se você ficou interessado, é bom ficar atento. O que vai nos passar mais detalhes sobre essas capacitações é a Lígia Silva, ela que é a gerente de diretrizes educacionais. Boa noite, Lígia. Seja bem-vinda ao TVU Notícias. Lígia, fala um pouquinho para a gente qual o objetivo do programa e a que público ele atende. O objetivo do programa Senac Gratuidade é reforçar a responsabilidade social do Senac, onde a instituição oferece gratuitamente cursos gratuitos para a população que tem uma renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Certo. E quais os cursos que estão sendo oferecidos? O portfólio oferecido no mês de maio, ele contempla as diversas áreas de atuação da instituição, gestão em negócios, beleza. Como exemplo, nós temos o curso Transações Imobiliárias, que é um curso técnico. Nós temos depilador, monitor de recriação, entre outros que o portfólio apresenta uma diversificidade dessa de oferta. E se as pessoas que estão em casa tiverem interesse em participar, o que é que elas devem fazer? As pessoas interessadas, elas devem se inscrever através do site do Senac, www.rn.senac.br, obter mais informações através do nosso calcente 4005-1000, certo? Os candidatos, eles deverão se inscrever, preenchendo diversos formulários eletrônicos e a classificação acontece através de uma ordem de inscrição. Ok. E as inscrições, elas vão acontecer até quando? Qual é a data? No caso, inicia hoje, né, dia 30 e vai até dia 8 de maio, conforme colocado nas maiores informações da política disponível no site. E o curso totalmente gratuito? As pessoas não precisam pagar nenhum valor? Não, o curso é totalmente gratuito, ele não diverge das maiores das demais ofertas. Eles são os mesmos cursos que são vendidos de balcão, são oferecidos no programa Senac Gratuidade, gratuitamente para a população de uma renda familiar de até dois salários mínimos. Ok. Muito obrigada, Lígia, pela participação. Lembrando a você que está em casa, que você, para fazer as inscrições, basta acessar o site www.rn.senac.br barra PSG. É com você, Cris. Obrigada, Júlia. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. E aí